Como é que eu vou sossegar Quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E eu no meio delas Simone Medes Como é que eu vou sossegar, se as amigas não deixam eu prestar Pra cada amigo de consciência, tem um litro de má influência Uma vai descendo até o chão, e uma tá chorando pelo ex no balcão A outra já pegou mais de três, e a próxima vítima é o DJ Quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E eu no meio delas Simone Medes 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 Obrigado.